A Junta da União das Freguesias de Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei organizou, no domingo, em Carvalho de Rei, mais uma edição da tradicional Feira do Fumeiro. Este ano, a Junta organizou, recuperando uma tradição antiga, a primeira edição do concurso pecuário de animais bovinos de raça aroquesa. A promoção deste concurso, reservado a bovinos de raça aroquesa, teve como objetivo o estímulo e orientação dos criadores na produção de animais de raça bovina aroquesa e incentivar a aposta no setor, estimulando a criação de condições para apuramento de qualidade da espécie e obtenção de carne de qualidade superior, como nos explica, em entrevista exclusiva ao RioTV, o Presidente da Junta da União de Freguesias de Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei. Esta novidade, precisamente, já foi lançada, talvez uma ideia minha, já o ano passado, como estávamos muito chegados na altura, este evento não deu. Agora, este ano, já me preparei para que realmente fizesse este concurso destes animais, que aqui para Carvalho de Rei acho que é uma coisa que dá muito mais valor até aos próprios criadores destes animais, que realmente os merecem. E vamos manter esta tradição, talvez, ao longo dos anos, ou enquanto estiver de Presidente de Junta. Em termos de participação, quantas pessoas estão a participar nesta feira e neste concurso e quem é que está envolvido, digamos que, no júri e na organização do concurso? Na organização do concurso é, precisamente, a Junta da Freguesia, acompanhando com o Sr. Dr. Orlando, o veterinário, que faz parte do júri e também a Yancra, e há um labrador também que faz parte deste júri. Precisamente, esta organização veio, precisamente, através da Junta da Freguesia. Temos muitos participantes e de onde? Ora bem, muitos participantes, precisamente, alguns são do Conselho de Amaranta, precisamente aqui desta região, e outros vêm da parte de Baião e Simfães. Presidente, falou, efetivamente, que isto é muito importante para Carvalho de Rei, até porque há criação em Carvalho de Rei. Ela é muito expressiva, a criação de gado aqui na Serra da Abobreira. Neste momento, agora, isto está um bocado em fins de extensão. Mas, precisamente, é por isso que nós estamos a tentar que os criadores de gado, os jovens que se encontram ainda aqui por cima, talvez possam dinamizar mais um pouquinho para que, realmente, eles tenham mais um bocado de coragem e ajudá-los um bocadinho também nestas atividades. De qualquer maneira, as pessoas que ainda vão resistindo a viver em Carvalho de Rei, um dos seus meios de subsistência é a criação de gado. Sim, sim, a criação de gado. Já não é comum, já era aqui há 20 anos atrás. Isto agora, realmente, há o marido que trabalha fora, tem a esposa em casa, e estes mais jovens que, realmente, dedicam-se a esta natureza, na agricultura, e, precisamente, a criar estes animais. É, sobretudo, gado bovino ou temos outro tipo de gado? É gado bovino de raça aruquesa. É a única raça que existe aqui na Serra. Mas, em termos de outras espécies, há também rebanhos aqui na Serra, ou não é tão expressivo essa, digamos que, essa criação deste tipo de gado? Este tipo de gado também existe, já existiam mais, bastante rebanhos. Agora, como há aí uns pequenos problemas aí com esse gado, derivado à brucellose, as pessoas começaram, talvez, a pôr isso, talvez, em extensão. De qualquer maneira, o Presidente falou aqui de uma questão, desculpe insistir um bocado nisto, com esta feira, há também aqui o objetivo de, neste gado bovino que fala, de raça aruquesa, que tem uma carne muito apreciada, aqui a tentativa de tentar convencer e atrair mais os jovens para que se dediquem a esta atividade, uma vez que, se se dedicarem a ser esta atividade, porventura, podem ter aqui algum interessante fundo de maneio. Sim, sim. Aí, essa intenção da Junta é precisar, ainda, promover estes eventos, assim, nesta natureza, para que, realmente, essa juventude, que ainda existe, comecem a ter mais vontade de trabalhar na agricultura e de fazer a criação destes animais. Isso, por parte de alguns jovens, ou, para já, eles ainda estão resilientes? Bom, como é o primeiro ano, para já, ainda não tenho, assim, ainda não abordei nenhum deles, sei que há um jovem que já tem, para aí, uma seta ou oito animais, mas ainda não abordei qual é a ideia, mas penso que sim, que isto, talvez, vai dar mais animação, mais vontade das pessoas trabalharem nisto. Mas espera que os jovens da freguesia não só possam vir para Carvalho de Rei e intensificar esta atividade de criação de gado? Penso que sim, que esta união de freguesias cá de cima, penso que tenha muitos jovens, que penso que vão começar, talvez, a dedicar-se mais um bocadinho a esta natureza destes animais. O que é que estes jovens, eventuais jovens interessados em fazer isso, podem contar da Junta? Sempre o apoio da Junta para tudo, e, talvez, estamos a pensar a criar aí um projeto, talvez da Dolman, a Dolman, está a pensar num projeto nesta Serra da Bobreira, que, realmente, vai dinamizar mais esta parte destes produtores de animais e agricultura. E a Junta está, precisamente, a tentar ajudar, também, aquilo que for possível da parte da Junta. Tentar criar incentivos financeiros e infraestruturas? E, exatamente, é isto tudo. Está para sair, não sabemos quando, que é um projeto para a Serra da Bobreira, que a nossa união de freguesias já está classificada nesse aspecto, talvez, vai demorar algum tempo, e é, precisamente, para estes fins. Presidente, esta é uma atividade, a criação de gado e de raça faroqueja, como nós falámos, é uma atividade que pode voltar a revitalizar a Serra e que é muito importante aqui para esta região. Daí, este entusiasmo e este empenho para tentar, de certa forma, revitalizar isto, que, porventura, noutras décadas já foi muito, já foi de grande quantidade. Sim, sim, sim. Isto aqui, eu lembro-me, lembro-me que também fui criado aqui nesta Serra, aqui bem perto, em Carvalho de Rei, que o meu pai, que é vivo com 90 anos, precisamente, chegou a ter animais destes. Corria Braga, Santarém, isto depois, de pouco a pouco, as pessoas começaram, os mais idosos, a perder um bocadinho, claro, os jovens começaram a ficar poucos, agora, claro, há muito menos, mas penso, com esta atitude que a Junta tomou, com este lançamento, assim, que é a coisa que vai melhorar. A Serra, o gado anda de pastagem livre na Serra, ou quer dizer que, noutros tempos, a Serra estava cheia de muito gado desta natureza. Exatamente, exatamente, havia muitos pastores por esse monte fora, hoje, há, hoje, praticamente, os animais já andam mais aqui à volta, à volta da povoação, porque há muito menos, não é, e as pessoas já têm muito, muito espaço, que, antigamente, não havia espaço, cada pessoa tinha, tinha o seu terreno, e os animais andavam no seu terreno. Agora, não, as pessoas já andam, porque o terreno já está um bocado abandonado, e, claro, os animais já espalham para onde querem. Falando da feira, nomeadamente, e o tempo, para já, parece estar a ajudar, há uma grande expectativa, há sempre muita gente a subir à Serra, neste dia, para vir provar o fumeiro. Sim, sim, isto já é uma tradição, que já vem há uma decadazinha, e o pessoal gosta muito, por vezes, o tempo é que nos prega partidas, realmente, São Pedro hoje, parece que colheu para a gente, pronto, que esta época do ano, é sempre uma época um bocado difícil, não é, para a gente estar a fazer, mas, a gente organiza, e depois, vamos fazendo com o santo ao tempo. Em termos de critérios de expositores de fumeiros, são, sobretudo, desta região? Desta região, Damarante e Baião, bastante Damarante, este ano de Damarante vieram mais dois que o habitual, eu convidei, há uma média de onze expositores de fumeiro. Muito apreciado este fumeiro também? Sim, 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 é muito apreciado, tem aqui fumeiro de qualidade. E aí E aí